O que é a humanidade? É um movimento comunitário, que a gente trabalha projetos ligados à arte, ligados à música. É uma oportunidade que a meninada tem de sair de outras opções, opções não tão boas para a vida dela? Ah, sim. O que a gente precisa de infraestrutura, de instrumentos musicais, para poder oferecer aulas de música para a molecada. Quem tem alguma coisa que pode me oferecer para a gente começar essa cadeia de favores aqui? Um lápis? Milhões de pessoas, uma só causa. Está afim de ajudar? Ah, começa agora a cadeia de favores. Tengo um lápis e quero que me dê algo tuyo. O que tens de bueno? Amém. Ah, muito bem. Isso é um... Protetor de lábios. Gente, quem quer me ajudar? Quem troca esse protetor labial por uma coisa bacana, hein? Um pouco de atenção, um gesto de gentileza, um pequeno favor a um desconhecido, podem fazer um efeito muito maior do que a gente pensa. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três... Um... Eu vou ter que ir. Você não pode sempre ter o que você quer. Um...